É o tudão, é o tudão Mexa a cabeça pro lado bruto É o tudão, é o tudão É o tudão, é o tudão É o tudão Vai começar! Prepara, um, dois, três, lá vai, toma, joga pra cima, joga pra cima, três, dois, um, pipoca, joga pra cima, não para, quem tem amigo corno aí dá um grito, quem tem vizinha fofoqueira faz barulho, um, dois, três, agora vai fogo tremendo, 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 tô no rock tome o grau, e eu não tô nem vendo o bagulho fica doido no passinho do joga pra cima, joga pra cima, traga o caqueado, traga no gigado, Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vá Então fogo no parque, então fogo no parque Pega fogo Olha o Pac-Man, olha o Superman E aí novinha pra cima É pra esquina, esquina, esquina O animal tá furioso Tá furioso Canal na pressão Olha o caqueado, agora, vem Toma o caqueado no gingado, caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá 3, 2, 1, agora Toma, e toma o parque show, parque show, vem Ela vem na cavalgada com tanta tua cama Puta, 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 tá mexicano Puta, 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 tá mexicano Toma, 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 toma 1, 2, 1, 2, 2, 1, agora E aí boneco? Bora, bora, bora Olha a conga, olha a conga O Ideias Josué Onde vim ter nós, não tem para ninguém Um, dois, pipoca! É do jeito! Oh, bicho bom! Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou E agora vai! Já não sei mais o que é certo Tá de um caqueado, tá de um caqueado Tá de um caqueado, só uma mais uma Me fudeu Vai! Levar o seu, levar o seu Pega a visão O croco tá grandão Ah, que é terra de crocodilo Que não venceu meu status de apaixonar Será que vacilei Tive o dia que me entreguei Bora, Chaguinho, CD! Bora, Ramon! Eu gosto de tudo pra não me lembrar Mas o vigi E a paneguinha na área também tá comigo Essa tensão que me faz chorar E fudeu Vai! Toma no caqueado! Toma no caqueado! Toma no caqueado! Toma no caqueado! Vem! Olha aí, cara! Mergulho Zuez! Cê tá capunda, 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 capunda... Faz não caqueado, 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 caqueado... E o rock tá desviado, e o rock tá desviado... Para se ligar! Xeirante, Breno Brasil tá na área! E aí Tia Elma, família pra cima, bora gago É gago Sal, faz cara de mal Sal, faz cara de mal Bora no jingado, bora no caqueado Bora no jingado, no caqueado no parque Vai lá, pra cá, pra lá Vai dançando, pra lá, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Bora pit, pega, pega, pit, pega Bora pit, bora pra cima Agora vai E aí Cleve E a torcida vem da quinta do isca E pra Gaélio, vai Não vou negar seu frid, mas quando você me deu fora Pra cima Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Então prepara Prepara, prepara Bora, neguinho Para mim Um, dois, três Lá vai Lá vai, fogo Lá vai, fogo Lá vai, fogo E agora? Vou te catucar E fazer o what the well Chama esse sapo doido, agora vem chamar o sapo chamar o sapo O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Apintado no bingo, bingo! Que um pouco suave, todo solitário. A cor, 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 cor. Tudão. Alô, meus crias? É tududão. Ô, tudão do Pará. O TBT de hoje é com sua foto No tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Já tá assumindo a voz já Só essa decisão de me tirar do seu coração Não combinar nós dois com solidão E não foi minha intenção Se eu te machiquei, pensei querer Mas tudo que eu é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu vou... Renatinho! Você tira o gosto do meu beijo nunca mais É, quem perde é quem traz E aí, Bruninho? Na mão de dor, o Renatinho também dos humildes Amigo Guilherme e toda a cúpula aqui, ó E aí, Bruninho? Leonardo Oliveira e a Pana de Ilha No lado direito, o Detonante E aí, Bruninho? A mãe nunca faz gesto Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não... Não vai! Mas quem perde é quem traz O novo tudão Eu não te quero mais Ô bicho bom Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Olha, chegou o Mauro Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Olha o briga Olha o que eu quero Mantei, caralho Muito, muito bom dia, meu cor Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabo lá na selva Se lambuzou o pão de mel A massa tudo na tua do homem E não é o que eu disse Fala, batatinha! Vê se tua foto, quero, vê se tua foto Quero, vê se tua... Tu sumiu, né, diga só, tá lá em Vila Areana Tu cametai e o Pugui Tô viciado nessa porra de fa... Vai tolar carreta de ônibus, não só! Pode avisar que é o baile que... Tá cancelado já! Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo O baile pega fogo O baile pega fogo Bora, camisa, desce Tira o escopio no bolo Pega logo dois pacotes aí É muito rock doido, vissa pra todo lado É muito rock doido, vissa pra todo lado Pode, 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 pode Pega a visão, papo Pode, 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 pode Pega a visão Bota na treta, na vinha, pega a visão O menino parado não vende o picolé É assim, ó É nem de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o... DJ, o DJ é o bravo, boa! Primeiro tu é bola, depois senta no céu Se bregar, os pits vão pegar Se bregar, os pits vão pegar Bora, pit, pega Pega, pit, pega, bora Bora, pit, pega, pega Os pitbull já tão mil graus Tem com leridão do céu Os pitbull, mil graus Tem com leridão do céu Boa, sai também do Miguel Da cabanagem O melhor do bairro, bairro! Mas é pitbull, eu quero ver você que é valente Se quiser trocar Amanhã, bebezão, tu vai lá, tu pega a Donny Um pratinho pra mim Eu quero ver você que é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock doido com as periquita do set Tô, ah, 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 ah É o Duduzinho, porra, tá ok quer a gostosa então joga tudão Vem que vem outra vez, senta pro chefão Será que de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu palco então Toma, 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 toma Vem com a tropa do tubarão E agora, agora, agora A tropa do capitão Vem com a tropa do tubarão Oh, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Tá doidão ou boladão? Canal na pressão Tá doidão ou p***? Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucadão na tcheca Termininho É que você é expulso de cara Dias sete da manhã Culpa do Ramon Maíra Vai, vai, vai Se é uma questão de amor É do jeito Fingir que acabou Aprender a mentir no coração Esconder Tô te reconhecendo Quando me para olhando E diz Encontro um outro alguém Me proteja então E mendo que também Já tem outra pessoa Que vai acontecer Me perderia você Então, meu amor Lembra aí, pai Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencer Abraço, garota Eu me lembro Tu lembra E a professora Aguida Meu parceiro boneco E se não abandono Patrícia Maravite e põe de saúde Tá de boneco Falei contigo e eu assumo E foi embora em mim Tia Elma O Gago O amigo Thiaguinho O CD Amão Bahia E aí, Junior O Marquinhos também Galera, tudo aqui Leonardo Oliveira A panelinha também na área Fala, Renato O negão Marguino também O vovô E eu, né Eu te perdi Vovó Vovó Já não sei mais Onde tu estás Tá com saudade, é? Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso Obrigado Obrigado, minha amiga Cris A mulher dos copos Personalizado Do crocodilo Gratidão, viu? Sabe que esse é meu Os Brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Tão no meio do meu coração O tudão do Pará O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Yeah Diz aí Você pode me dizer Sei que não é de coração Se sumir foi tu, bebezão Não tem tipo de meu bem Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Limando o poder Vivo meu sufoco Com você não pensa Me Vou partir Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Ela está de volta mais uma vez Até calado, filho Tá Os Brothers Os Brothers Vou morrer Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos É capitão Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo O gerente Breno Brasil Tá na área Cadê ele? Cadê ele? Você pode me dizer Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem que fugir Não tem que fugir Meu bem Não tem que fugir Meu bem Agora Demã vai te mandar uma mensagem Demã Brasil É da partidão do relógio Sucesso Pac Show! Pac Show! E aí? Eu sei que agora quer voltar para mim Desse jeito papá Você se ainda sinto mesmo por ti Te diga aí! Que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é o mesmo Essa música é muito firme A gente detona É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ela pensa em mim Se pensa em mim E aí meu parceiro Jay Rione Já que brancendo com a gente Em companhia de amigos Tomando todas e mais algumas Só tá na verdinho Fala Rione! Hoje eu estou bem Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar O novo Tudão Tudão O bicho bom Crocodilo Crocodilo Com a sua dentada violenta Vou contar a minha história de amor E o bebêzão E tão doido como o rodo Felipe Lopes vai mancar com a minha vida Você tão perto ao mesmo tempo distante E não dava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo O Baclêa O Bailarino já na área, meu irmão E ao meu lado O terrador Chegou aquela base, né? Éramos dois ali, três No tempo Canal na pressão Não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se esconder O Lobo e o Moisés Aqui estou pensando em ti Para o pé, Moisés Sinto tanto Me apaixonei Me esqueceu E aí, Moisés? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio É caqueado o que tu quer Então bora Então bora Então bora Vai Ti, 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 dirari, tirai, ra, 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 ra Tade, tade, assim ó E não sou mais de ninguém Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez, vai de... Nunca mais quero te ver, tem que entender Dessa vez é pra valer Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer Recuperar a razão Num sítio meu sonho Fazia lembranças Renato Prestação Não bate lá em casa, viu? Mas eu chorei Me dei a você E agora? Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final Eu te juro não deu Mais uma! Você me enganou, me deixou triste Parabéns! Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu E ai?! Ai, 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 ai Oh 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 ooo Acabou! És todo o amor que eu pedia E que em minha alma vazia Eu queria sentir Patrese, Patrese É isso que tanto esperava Canal na pressão